Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que as unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à defensoria pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 1º, as unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à defensoria pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais.